Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Virudinha. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que está aparecendo aqui no portal Minhas Importações dos Correios acerca de uma recusa indevida. Muitas pessoas estão entrando em contato comigo aqui nos vídeos sobre importação principalmente nos vídeos acerca de recusa com medo falando que quando ela aperta o botão de recusa aparece uma mensagem intimidadora falando para ela que se ela recusar ela vai estar cometendo um crime. Então para esclarecer exatamente o que está acontecendo eu vou mostrar a mensagem que está aparecendo e vou explicar o que realmente isso significa. A mensagem que aparece é essa aqui. Advertência Então quando o comprador lê essa mensagem ele já fica preocupado nossa, se eu recusar eu vou estar cometendo um crime? Isso porque muitos compradores acham que se recusar também o CPF vai ser negativado vai ter uma dívida negativa junto com a receita. Coisas desse tipo. Então desde já eu esclareço. Se você recusar, teu CPF não vai ser negativado, você não vai ficar com nenhuma dívida negativa constante na receita, não vai acontecer absolutamente nada. O maior prejuízo que você pode ter na recusa é você perder o dinheiro que você pagou naquele produto caso o produto retorne para o vendedor e você não seja reembolsado ou caso a receita apreenda aquele produto. Então esse prejuízo você pode chegar a ter, mas com relação aos outros problemas citados anteriormente, não. Agora com relação a essa mensagem aqui especificamente, o que ela quer dizer é a recusa indevida de objetos postais alheios de outra pessoa, não os objetos seus que você comprou e pagou. Então aqui está falando que se alguém de má fé, por alguma razão, pegar o teu CPF, conseguir fazer o login no portal Minhas Importações e verificar lá que tem alguma importação sua que está com a entrega em andamento, e ir lá e recusar o recebimento dessa compra, dessa importação de má fé só para te prejudicar, isso será um crime, porque você vai estar prejudicando a pessoa e impedindo que ela receba aquilo que ela comprou. Então esse crime aqui é cometido única e exclusivamente por uma pessoa que não seja o destinatário da compra, a pessoa que comprou e pagou ou a pessoa que vai receber o produto. Uma terceira pessoa interfere no prosseguimento, andamento e entrega dessa encomenda. Se alguém fizer isso, então ela estará incorrendo em um crime que está tipificado em duas leis, que é o Código Penal e o Marco Civil da Internet, e provavelmente ela vai ter problemas com a justiça, caso a pessoa prejudicada descubra quem fez isso e processe essa pessoa. Mas isso são problemas que essa pessoa de má fé vai ter. Você que comprou e não quer mais o produto, quer recusar porque a taxa é muito alta, porque você foi multado, ou por qualquer razão que seja, você tem o direito de fazer essa recusa em qualquer hipótese. Você não precisa justificar, você não precisa de um motivo específico para poder fazer essa recusa. É um direito seu. Inclusive várias pessoas, vários compradores estão tendo problema atualmente, porque esse botão de recusa está sumindo para algumas pessoas, não aparece essa opção. Eu fiz até um vídeo a respeito disso. Se você está passando por esse problema e não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você. Porque ao comprador não pode ser retirado esse direito de recusa. Os problemas decorrentes da recusa que eu citei anteriormente, podem acontecer, mas o comprador pode assumir esse risco. É um direito dele também. Então, não tenha medo de fazer a recusa em razão dessa mensagem aqui, se você é o destinatário ou o comprador do produto, porque essa mensagem não é dirigida a você. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri